É 5, 4, 3, 2, 1 A partir de agora é com vocês O Washington Brasileiro! 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 Me dá chegada Que não é o outro chão Que é o outro chão Que não é o outro chão É só o mesmo chão É só o mesmo chão Será que eu não quero ser, eu só mais um Não me gods, eu vou desistrar O que é que tem só dois, dois, dois Aqui não tem burra Mas nem se joga o tempo de pão Fica apenas comigo quando a costura vai Mãe e mais Sozinho Só eu E você Cheia Sozinho Só nós Mãe e mais Sozinho 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 E você 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 Amém. 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 Ela tem horário pra chegar nessa balada, sempre sozinha, acompanhada. Ela vem chegando e chamando a atenção, chamou ela pra mover. Ela fica louca, louca. Tô na balada, quero me divertir, quero ver. Tô na balada, quero me divertir. Vão dar cato, vão dar cato, vão dar cato. T gente não, t gente não, t gente não. Miai ai ai. Tchanono, 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 no. Brasileiro Oh, 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 oh Acho que tá um brasileiro Tchau Tem solteiro aí Quem tá solteiros vai marular Quem tá largado faz barulho Quem tá liberado faz barulho Tchau Tem solteiro Quem me quiser agora Eu tô liberado Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se é fácil mudar você Se pensamos não ia ter Nenhum tipo de conversão Pra você dar uma hora vai Só se vai Como que eu vou desistir É que você vem da asa pra mim Sozinha pra mim Não aceita que eu vou O seu medo de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu quero vir É que sozinha também sei viver E o coração pra mim faz a sofrer É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu, segundo eu, você Não é você É que sozinha também sei viver E o coração pra mim faz a sofrer Só pra você É brasileiro Vai brasileiro É o dois cícaros do Brasil Se é fácil mudar você Acho que vou amar em mão Se fosse um mundo ia ter Nenhum tipo de conversão Você tá dando um amor Se fosse um mundo ia ter E como que eu vou me desistir Aí você vem da asa pra mim Se fosse um mundo ia ter É que eu me amo bem mais É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu quero vir Quero vir É que sozinha também sei viver E o coração pra mim faz a sofrer É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu, segundo eu, você Não é você É que sozinha também sei viver E o coração pra mim faz a sofrer Só pra você É brasileiro É brasileiro O coração pra mim faz a sofrer O coração pra mim faz a sofrer O coração pra mim faz a sofrer Vi que caiu de cabo Falou é não te ver Respeita a casa e hoje eu vou beber Tô morrendo, mano, de você Se a dali não forrar, ai meu coração Se tu não tem vaqueiro, não Como é que chama na porta Se tu me afirar Se a dali não forrar, ai meu coração A volta pra seu vaqueiro A volta, a volta para o seu vaqueiro A volta a volta pra seu vaqueiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amarelo demais se você não sei viver Você é todo o céu E o trono é o céu O fogo é uma paixão, não dá mais pra explicar É loucura esse amor que jamais vai acabar É uma loucura demais O fogo é como você Como é lindo nosso amor É uma loucura demais Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Peraí que eu quero ver Olha, lembre-se a noção, tudo é que me afetar Mulher de máscara, pode me descar Pois começa a ameaçar Que uma guerra vai levar pra aprender, me dar, me dar valor Que você já me traiu Que você já me traiu Tô clara, quero saber se eu me zangar Eu faço o mesmo com você Eu faço o mesmo com você Não, vou tentar hoje Vou tentar entender Tá bom Traduzir, bacana? Tá bom Beleza, vamo ó Você sabe que nessa música Todos usam o sample E ela é ousada Ela falou Não vou aceitar usar sample Eu tô aqui pra cantar Se tem uma voz feminina Eu vou fazer Eu vou fazer Ela ficou treinando durante um mês Vem, 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 vem Vem, Brasil Vem, Brasil Vem, Brasil Conheci o americano lá na vaqueja Ela falava comigo e não fazia nada Na minha cabeça era só que a porra usar Campeão da doela já lembra dessa Ela dizia assim Ela dizia assim E o nível Emmanuel de Lourdes On The Sun E a Bíblia 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 de Lourdes On The Sun Vem aí pra cima Vai! João! É o mais semelho do Brasil! Oi, eu sei o americano, ela dava a queijão Ela falava comigo e não fazia nada Na minha cabeça era só que a porra usar Com teu lugar tomei uma chave pra dançar O que ela dizia O que ela dizia Demonia Emmanuel, the Lord is on the soul Sem beleza Emmanuel, the Lord is on the soul Tá bom, tá bom Emmanuel, the Lord is on the soul Trocou o chapéu Vestimento está alto Jovem 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 Ao te dizer te amo Começa a tremer a voz Com medo do não Que não me queira jamais Céu a santa, acelera o coração Deixou as mãos Que me tranquiliza mais Se não te toca Que também queres me amar Se joga no cancho Entra com o ganheiro a pensar Que tem esse amor Nós dois da mesma sensação Enlouquecer estou Que tem esse amor Muita amor, muita paixão Louco demais Louco demais Louco demais Louco demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vazaro, vazaro Vazaro, vazaro, vazaro Vazaro, vazaro Chegada, chegada, chegada Gostou dele? Gostou? É Ele não deu a mínima pra você Tá se fazendo de difícil Tá só se fazendo de difícil Mexe muito não se ele Ele te viu o pau, viu? Aí você vai gostar Não, não é isso que ele tá pensando não É o burrito que tem na mão Não, não é isso que ele vai com ciúmes Ele sempre que gosta daquilo Ele quer tomar uma comigo Ele já tá todo viado Se eu der mais cachaça pra ele Aí é que ele vai se abrir todo de medo Vai se cangaiar Você sabe Que os caba que fica no armário Quando toma uma Pode tá do lado da mulher Fica a menina toda Tô mentindo? Por que você tá mostrando pro Castor? Ele assim? Ela é seu? Pera aí Eu dou cachaça pra eles Mas vou tomar primeiro Mas eu tomo e não acontece nada comigo Com eles e já fica estranho, viu? Vou brindar como seis anos Vamos lá Todo encontro merece um brinde Não é? Um brinde na festa Um brinde no churrasco Um brinde a dois E de quatro paredes Esse é o melhor, hein? Eita Mais beba com moderação, viu? Um brinde à vida! Brinde à vida, mais beba com moderação Valorize sua vida Um brinde à vida! Um brinde à vida! De boa, de boa Tô Normalzão Não adianta No meu caso, que eu não tomo uma A testosterona aumenta A maioria dos homens, né? Cozado, né? Ó, loura A loura Toma nem água dos olhos Sabe aqui, bom, velho? Mara em esse zona Borrachuda É É Rocheira Aí Aí bate o bandeco De boa Até na calçada do hotel É sério Ó, dormitinho Mais Mais Chama Só um pouquinho Roda o sentimento Só um pouquinho Viado Esse Câmera Chegada Ei Mandar um abraço especial pro pessoal de casa, viu? Ei, sai da frente Ei 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 Ei, rapaz Ali, 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 ó Mandar um abraço especial pra galera de casa que estão nos assistindo através da live Transmissão ao vivo aqui, viu? Inclusive a minha patroa Hoje eu não vou nem poder me soltar muito com a mulherada porque a patroa tá de oi Ha, ha Ô, moça É, tem que ir aqui, ó As gatinhas de barreira tá aí Ah, depois ela perdoa Tchau, moça Tchau, moça Tchau, moça Tchau, moça Tchau, moça Tchau, moça Raposa e velhosa Dança sem parar Oh naná Oh naná Oh naná Oh naná Oh naná Oh naná You know your love Trem um banjo na tesada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso, representa, representa Vai! Chama! Foi bom Foi bom, mas Até faltando um oizinho ainda Vai, que talvez não é Eu? Não, mas aí eu vou usar o microfone É diferente Não, vai você Não vai você lá, cara É tudo mesmo Não aqui não Vai Vamos lá, vixe é brega E é largada do sepado aqui na Vinícius Gosta de ficar se esfregando Aí o boy aproveita O boy que diz que não é 100% É só 50-50 Porque é ativo Olha aí, eu acho que ele corta dos dois lados Isso bem aí A demora Pra chegar 100% é só subir Olha aí Ah, é teatro, é? Vai lá Olha aí Olha aí O troçamento delas E aí E aí Eu tive um amor Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Tanta dor Foi bonito demais Foi rico de amor E eu estou dançando Gostou, gostou Se é pra nós buscar lá no fundo do baú Nós vamos buscar a outra que dá fé dentro do mesmo amor Mas vale muito Que raiz Vale muito É história Não toca a vida do meu carro Atenção é só lembrar você Acendo mais no cigarro Não toca a vida do meu carro O meu lado está vazio Você Você É só não falta do meu carro Vai Chama Te amo muito mais Já que estão falando de amor Vamos falar de amor por inteiro aqui Música Estão no nosso novo CD Obrigado, filho Obrigado, ele toca aqui Eles deram show Não achamcil Não а não Sim Pode chegar nesse dia, gente, vem a fregar Pode chegar nesse dia, chega até acabar Mas se você não está, a gente vai te encontrar Você é tudo que eu sempre sei É tudo que eu desejei Pode ser que meus olhos não faz Mas nos vamos ficar, sabe o que? Eu fiz você pra mim E eu fui feita pra você Nossa mão é assim Tudo a ver Eu fiz você pra mim E eu fui feita pra você Nossa mão é assim Tudo a ver Eu fiz você pra mim E eu fui feita pra você Deus é doce pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Deus é doce pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver É o mais cegado do Brasil Vai pra cima, vai pra cima É o mais cegado, vai pra cima, vai pra cima Eu acho linda o jeito que tu pinta A minha fã pra tuas amigas Eu acho linda o jeito que tu pinta A pauta sempre milhas Traz as minhas cinzas Tá quebando no domino praça Mano vem da madrugada Se vem amassar Fala, fala, mama, não me larga Eu não pedi na minha fã pra cá É a mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que me mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora É a mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que me mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora Toda hora, toda hora Eu acho linda o jeito que tu pinta A minha fã pra tuas amigas Eu acho linda o jeito que tu pinta A pauta sempre milhas Traz as minhas cinzas Tá quebando no domino praça Mano vem da madrugada Se vem amassar Fala, fala, mama, não me larga Ele pede no meu cidadão É a mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que me mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora A mesma boca que me xinga e me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que me mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora Eu tô noite, eu tô noite, eu Kantoram Ai, Deus do Jout Schneidão É o mochinha do Brasil Essa música vai pras mulheres manhosas e dengosas Eu poderia beijar com a minha boca, mas eu pergunto a sua Eu poderia beijar com a minha boca, mas eu pergunto a sua Só vou deixar de me fazer o jeito que eu gosto Só você que tinha mãe, agir me com Choc, choc, choc Nenê Nenê Minha vida Comentosa E de uma linha Nenê Minha vida Comentosa E de uma linha Comentosa E de uma linha E de uma linha Vá, diga como está Toca mais divina, falamos mais Estou bem, tá tudo na paz Meu desejo é quem também está Cê não pode me caixar Eles te viram tentar Por favor, destruí-se Permita ser feliz Eu quero me avisar Quer me ver feliz Quer me ver feliz Ou não quer Então só vou me Não quero outro homem Eu não quero Você sabe Quer me ver sorrir Não por telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Eu quero outro homem, você sabe Vardinha, como está? Tô calma, te vi, não falamos mais Eu estou bem, tá tudo na paz Meu desejo é que também está Você não pode ficar só E se me não tentar Vou topar no show e sentimento e ser feliz Vou tocar na minha vida aqui Quer me ver feliz? Eu não quero Então, só vou me não quero outro homem Eu não quero Você sabe Quer me ver sorrir? Novo telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Eu quero outro homem, você sabe O nome da música é me salve Me salve Me salve Pega as suas medidas, suas desculpas E sumi daqui Não esperava Não esperava isso de você Comecei 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 Eu acho que não tem que estar aqui, me salve Eu acho que esse negócio não dá moral pra você mais não, velho Eu acho que não tem que estar aqui, me salve Eu acho que não tem que estar aqui, me salve Eu acho que não tem que estar aqui, me salve Eu acho que não tem que estar aqui, me salve Eu acho que não tem que estar aqui, me salve Eu acho que não tem que estar aqui, me salve Não vai Mas não tem que estar aqui, me salve Aola da roça Capricha da mulher aí, Juni Cadê? Cadê? Oxe, não escolheu ainda Achei que já tá, era pronto Tem, amor? Tem? Desce ali, vai pegar Olha aqui Esse shotinho verde ali, moça Tá grávida? Não, né? Tá? Não pode, meu amor Menino Se você tá grato, o menino vai nascer já pulando É, então vai Você conhece todo mundo, né, velho? Você é viciado, hein? Mamãe, beleza Eu não quero que eu tenha errado Pau te conhece, já tô apaixonado O meu canal pode ser seu amigo Vai tomar uma comigo, vai tentar te convencer Tu ainda não deve levar o saco ao lado Escuro, tudo eu quero, você não vai aquecer Oh, oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, oh, lá na roça comigo Você é o meu bem Toma o coração, vá, vá Você vai ficar jornada no que o mais sabe fazer Toma o coração, vá, vá, vá Você vai ficar jornada no que o mais sabe fazer Vai, ô, lá na roça comigo ちょっと binoses que eu acredito O escurinho do meu lado, você não chama, chama, chama Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, você não chama Toma coração pra voar, você vai me acionar No que o boy sabe fazer Toma coração, só por favor, você vai me acionar No que o boy sabe fazer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando de pé Toma coração pra voar, você vai me acionar No que o boy sabe fazer Toma coração pra voar, você vai me acionar No que o boy sabe fazer Vai vacilar, vai vacilar No que o boy sabe fazer Bora, Juninho Oh, história mundial, essa música aconteceu Ela é a música que leva alegria nos quatro cantos do mundo Do planeta, acredite É só olhar no nosso TikTok, você vai ver A interação do Google e todo mundo nessa música De várias origens Olha só que graça, vamos lá Olha só que graça, vamos lá Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu A gana chega no piseiro doida barça Eu, 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 eu Chão dipulada Chão dipulada Let's go Chama 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 Let's go Let's go Yeah Alright Brasileiro Yeah 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 Chama Chama change Chama 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 Não tem nada Ninguém me deixou Mas o que eu tenho é o seu favor É o meu favor Eu já enchi a boca d'água agora A patroa tá assistindo em casa Mas eu sou obrigado a dançar com essa mulher Cê é do Que eu vou ser, vem, vem Música Chega é macia Ela é de barreiras É corredora ela É gente séria Mãe É boiadeira ela A cara chega no piseiro doida vai noçar O da sua anoculizada ela quer causar Júlio e o pulou do palco aquela multidão A mina toda empoderada e vira um bombonzão Tá de pra cima do Júlio e ele caiu pra dentro Até na no meio das canchas só no movimento Como eu for aonde é um bombonzão É eu fiz a Boiadeira Aquela mama Muito velho Grava oônio Que eu tenho que estar A Cônia, já, 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 já BeCO! Lá-s-coff, lá-s-coff, lá-s-coff! Já, a roce, só, já, 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 já Beco! Lá-s-coff, lá-s-coffs, lá-s-coff! Obrigado amor, obrigado A gata chega no piseiro do cabalho já Chocando, churrando, colestando, ela quer caixar Pulo do banco, aquela multidão Arrinha toda impoledada pelo bombojão Bote pra cima do jovem, ele caiu pra dentro A perna no meio das conchas, só no movimento A minha honra cantou e vai perdendo mais Isso depois deixa no piseiro, vai perdendo mais Chama, arrocha, acuera Chama, desapeco, let's go Chama, arrocha, acuera Chama, desapeco, let's go Brasileiros 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 Chama, arrocha, acuera Ela tá show Ei, ei, ei Ei, gatinha Eu não ganho um beijo não, é Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch A cada chega no piseiro do que a mancha Toda a sua água com o ex-raio na rinosa Ninguém pulou no banco, aquela multidão A velha toda empolada no perigo do fusão Lá pra cima do gel, nem ele caiu banendo A velha no veneno, deixando o movimento Abringar rollo com dois, obedindo mais VW samar no piseiro, vá metendo Bura 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 Chão Arroux Copinha Chão Zapucó Lasga, lasga, solta a roça, acolha, soma, solta cá, lasga, lasga Aí, Juninho, respeita a minha fã, viado Alright, brasileiro É que se não me empolga aqui, eu atrapalho o trabalho dos outros aí Porque o repertório nosso é grande, né? O repertório de 25 anos Ei, bicho Será que tem viado aí? Porque agora é a hora e a vez dos viados aqui no palco Aquele viado quer dar show Que quer regaçar Que quer acontecer, que quer ficar internacional Mas não pode ser viadinho tímido, não Um viadinho assim, pouco ovo, não Tem que ser viado Sem vergonha, viado largado Que bota pra acontecer Que papoca no meio do mundo Cadê? Cadê os viados? Gostei da subida dele aí, ele subiu de ré Esse é o primeiro que subiu Eu acho que ele não é viado, ele até é bebo É, bicho Tu queima mesmo? Você tem cara de viado, não Se for viado, ele é ativo Não, não é viado, não Ele também é bebo Ele subiu de ré no palco Primeira vez que eu julgar Vou subir de ré no palco Deu oportunidade pros viados, bô Esse além é mais macho que o Juninho Achou, achou? É viado mesmo? Não é viado sem vergonha? Viado à toa? É, tem que ser viado aberto, largado É, tem que ser viado aberto, largado Não é viado, não é viado, não é viado Oi, 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 oi Achilão, delaiói, achilão Ei, ei, ei Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, se é seu nome, vi, seu nome Por favor Peraí, se é seu nome É Vitor Vitor, você é daqui da cidade Luiz Eduardo Nasceu em Feira Feira de Santana, mas moro aqui Beleza, beleza Você queimou o Coneca a primeira vez aqui ou lá? Lugar nenhum queima Mas quer um riado que nunca queimou? Pra nevear Riado queima É um riado que não queima Ah, tão ali criando coragem, né? Gosta de soltar a partir de hoje Ah, tá saindo do armário hoje? Saindo daqui vai queimar, vai ter jeito Chava, 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 chava Pagaça Paga a desenha no piseiro do dia para o chá Paga a surrada, cruzada, fala que acusava E o pulmão toca aquela multidão A manhã toda empoderada pelo popozão Bote pra cima dos homens, ele caiu pra dentro A peda no bem, as coras só vão morrendo A manhã, a rica, a nuvem vai pedindo mais Então a pessoa não fizeram, vai pedindo mais Chama 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 Aguila Chama, já pra cá, let's go Chama, já pra cá, let's go Oi, brasileiro Cuidado pra não derrubar as lives, viu? Ei! Tá machiando aí Ei, bilhete Oi, cheira Poxa, não derrubo as lives, viu? Meu Deus do céu Quem gostou, vai, Maru! Moleca, é demais Valeu, Vitor Valeu, Vitor, obrigado, hein? Pega seu charal ali, dá pra pegar na mão seu charal ali, ó, Vitor Deixa eu agradecer mais uma vez O Júnior Bacabal, pelo convite ao nosso prefeito aqui da cidade Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de cada um Obrigado por fazer parte dessa festa, por sorrir junto conosco Isso é muito bom, porque a gente aproveita a vida com muito carinho, né? Vocês querem beber comigo, né? Quer beber mesmo? Eu vou descer aí e tomar uma com vocês, tá bom? Que pena que eu não posso beber com a galera de trás Eu vou beber pelo menos com a da frente aqui Faz de conta que eu bebi com todos, tá bom? Vamos lá Vou descer com os litos aí, vai Bora, chão Eu errei quando acreditei, tô afimente em você A gente quando se apaixona, não quer nem saber Só pensa que vai ser o perdido e não É, qualquer pessoa apaixonada fica, segue e suja Incapaz de aceitar conselhos com ajuda Só pensa que vai ser feliz e nunca vai saber Sim, saber Eu devia ter lutado naquele dia que você me deu Ai, meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor Nada pude dizer Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Solta a voz junto comigo Eu vou lutar Eu vou lutar Me tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Se eu não me encontro outra pessoa Ou alguém que seja boa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Faça a mão Viu, bebê? Faça a mão Meu prefeitão Júnior Marabá Obrigado pelo convite Meu prefeito Júnior Marabá Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer pensar bem Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer O meu prefeito A dona já está mesmo, viu? Segue o seu braço Incapaz de aceitar conselhos com ajuda Só pensa que vai ser feliz Um baracainho Vai, cai, vai Bora fazer Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que vou Para a sanfoninha, sapatinha Vai, cantorzinho Mas é o coração apaixonado Abandonado Agora é por ti, ó De amor Nada pude dizer Você soube fazer E ganhou De jeito Bem de jeitinho Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou voltar Pra me tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Ou alguém que seja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Tome e chante Tome e chante Tome e chante É dois pra lá e dois pra cá Dança Dança com o ladinho Dança com o ladinho Dança, dança, dança Dança Quero ouvir você cantando junto comigo Eu poderia te enganar Mentir Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva A sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, 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 mais Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, mais Pra nossa felicidade Nos oramos, você sabe Tome e chante É dois pra lá Me dá pra cá Ei, ei, ei Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva A sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Eu quero ouvir os cachaceiros Solta a voz 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 Volta, volta, volta Eu quero Que você tá me querendo Volta, volta Que linda Volta, volta, volta Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Pra nossa felicidade Volta, volta, volta Você sabe Só quem vai amanhecer É o dia Dá um grito Minha Bahia de açúcar Vai, vai, vai Tom e short Tom e short Bora, caiote Mais sucesso Vai dançar agarradinho Beijando na boca Quando você diz que me quer O coração chora de duvidar Se realmente quer O que não fica comigo Dói no coração em saber Existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar Sempre perto Sou eu Quem quer fazer tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz nem pro meu coração Que já te bate o corpo inteiro O único momento de amor Que no pensamento ficou Será que no momento Pensam mesmo Quem ama quer estar Sempre perto Que quer fazer tudo Eu quero ver a minha galera Da Bahia Solta a voz aí Vai Se era pra ser assim Me seduziu Me fez o sol Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Então por que cuidou Também de mim Me seduziu Me fez o sol Diz que me quer Mas comigo não ficou Quem gostou Obrigada O nome dela é Luana Luana Gomes Ela canta muito Tem uma voz maravilhosa E eu gosto de trocar camisa Assim Durante o show Só pra ver ela cantar um pouquinho E mostrar o que ela sabe fazer Bom demais Te agradecer mais uma vez O prefeito Júnior Maraba Muito obrigado O secretário de governo Donilo Secretário de comunicação João Ricardo O secretário de cultura Esporte A Vânia A secretária né A Vânia muito obrigado Agradeceram também Os vereadores Se envolveram nesse evento E colaboraram pra acontecer O melhor Ah você foi na academia hoje? O 5 foi? Sério velho Até a minha altura foi? Amanhã eu vou Amanhã eu vou Brasília Amanhã amanhã Brasília Amanhã não hoje Brasília Academia Envolve Henrique Pereira Academia envolve O nome do Henrique Pereira Vocês foram lá Foi grátis Pagou? Pagou? Pagou não? Arroba Arroba Sai Arroba Mataram Arroba O nome do Henrique Pereira Aracatia se é louco a baseada Como se eu sou segura a pancária Aquele pau por Deus com nós Tenho o seu som, eu sinto a minha paz Está em paz, que ela era como se Bota pra morrer, bota pra morrer 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 Chama bota pra morrer Bota pra morrer, 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 bota pra morrer É pra dançar Onde vai, Zé? A nossa questão do ar Onde vai, Zé? Me chamou, amor, não brilhou Me casou no que contigo, eu amo O desejo de o seu amor me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Ouve bailar e dançar Joga o corpo Pode ir mais Com o meu amor melhor Te pega, te avançar Chega, se beijou Só não é bom Quando você diz que vai embora Carvalho! Masca bruta! Fica amor, por favor, não brilha a roupa Fica junto que contigo eu não amo Com o seu cheiro, o teu sabor me entra Só não é bom Quando você diz que vai embora Ouve bailar e dançar Joga o corpo Pode ir mais Com o meu amor melhor Te pega, te avançar Chega, se beijou Só não é bom Quando você diz que vai embora Tratamento do Espírito Santo Somos que é portado alemão no co-ro Que vai embora Não é bom 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 Dia 1º de Julho, em Roda Velha é nóis Esse é Piseiro Grosso, em Roda Velha é de primeiro Dia 1º de Julho, em Férias, aquele modelo, peça gostosa em Piseiro Grosso Olha a velha de Cinto aí Olha a velha de Cinto em São Desiderio Arraiado, em Roda Velha, te aprimou É nóis lá, hein? Tão poucos convidados Vai, vai, te vejo lá Estou longe, estou longe, estou longe Oh, bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raibinha, mas perdoa Tô te ligando e você não me lembra Ai, que saudades, estou longe de você Ai, amor Oh, pega eu de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só Choquei você Choquei você Amor Oh, bebê, tô doidinho pra te ver Oh, bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raibinha, mas perdoa Tá com raibinha, mas perdoa Tô te ligando e você nunca me atender Ai, que saudades, saudades, só vocês Vai, vai, vai Amor Ai, amor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Amor Pega eu de novo, por favor Amor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Só quer você Amor 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 Mãe Amor 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 Já fizeram bruto Fizeram bravo Fizeram bravo Fizeram bravo Fizeram bravo É pra dançar Joga o relacinho brasileiro Pouco tempo, viu? Semar! Ei, ei, ooo, ei, ei, oh Não, não, não... Olha o gordinho aí, ó Peguei o caixa dele em um minuto Venha salvar, venha salvar, venha salvar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar No piseiro Olha o foco, menino Olha o foco Põe pras pernas da mulher Música Pra conhecer, pra amanhecer Pra conhecer, pra amanhecer Pra conhecer, na Bahia O metubado, Magalhães O mega raia da Bahia Alô, alô, nós baiano Põe pras pernas da mulher Oh, alô, alô, Bahia Oh, alô, alô Põe pras pernas Oh, alô, alô O nome dele é Nathielli Piauíense O nome dele é Aline Martins É de Brasília, Zico Federal Música Mister Willy Maranhense Beatriz Júnior Gonçalves É Cearense Música 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 Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela oportunidade A oportunidade tão valiosa De estar com vocês Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela educação Multidão maravilhosa O qual eu fiquei muito feliz De participar desse evento Fique agora com o DJ Lelis Fazendo a festa com vocês Botando tudo De música boa pra vocês dançarem E amanhecer o dia Abraço DJ Lelis a todos Bota para você Muito obrigado Que Deus conserve todos com paz Saúde e liberdade E Deus conserve todos com paz E Deus conserve todos com paz Saúde e liberdade O resto a gente corre atrás Muito obrigado Fiquei com Deus Ué Silêncio Oh, 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 oh Tchau, urmãe, tchau Ok, mano, tchauTION Oh, 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 oh Te dá deitada e parabéns Um crescimento nacional Parabéns, Luiz Eduardo Parabéns a vocês Obrigado Obrigado, meu Deus 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 Obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus